As vezes me sinto perdido no vale das sombras Sem nada de bom pra pensar, pra esperar, pra querer Tentando apagar as lembranças das noites amadas Hoje a luz do luar não brilhou e eu custei adormecer As vezes me sinto perdido na beira da estrada Pedindo carona sabendo que não vou ganhar Me olhando no espelho do tempo que não para nunca Um prato e um copo na mesa e sou eu pra jantar O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu É assim que eu me sinto depois que você disse adeus Você foi a coisa mais linda que me aconteceu As vezes me sinto perdido na beira da estrada Pedindo carona sabendo que não vou ganhar Me olhando no espelho do tempo que não para nunca Um prato e um copo na mesa e sou eu pra jantar O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu É assim que eu me sinto depois que você disse adeus O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu Você foi a coisa mais linda que me aconteceu Você foi a coisa mais linda que eu me sinto Me olhando no espelho do tempo, eu amo Você foi a coisa mais linda que eu me sinto Obrigado.